Mano, já tive uma atrasada. Olha, peraí, toma minha bosta, que eu me esqueci um negócio. Oxi. Cheio já. E aí, sua bobinha? Tá nervosa ainda? Relaxa, que seu marido não tá desconfiando de nada. E aí, ele gostou do boné que eu dei pra ele? Aquela camisa da Lacoste, você pediu pra eu comprar preta, só tinha vermelha. Ele gostou, não? Vou dizer mais uma coisa, eu vou bancar você e seu marido, tá bom? Amanhã eu vou pra São Paulo, quando eu voltar, vou trazer o iPhone 15 Pro Max de presente pra ele, tá bom? Tá bom, cadê você? Eu já vou, amor. Eu vou ganhar um iPhone. Amor, oi, tu pede pra ele que ele compre um iPhone preto, viu? Da cor desse boneco, viu? Fala lá pra ele.